O passado é tudo aquilo que você lembra, imagina que se lembra, se convence que se lembra, ou veja que se lembra. Eu preciso falar com você. Quanto tempo você demora para fazer um passado? Para que você precisa de um passado novo? Tem que ter uma razão. O que são essas marcas nas suas costas? Eu só quero te fazer um pedido. Eu quero ter cometido um crime. Não são marcas de nascença, nem sequelas de doença de pele. Já tiveram pessoas aqui me pedindo para apagar um crime, mas para virar um criminoso. A palhaçada é essa. Isso vai acabar sobrando para você. Você está vendendo com sua uma história falsa. Você criou o seu próprio passado. O verdadeiro é sem graça. Você é a cliente mais difícil que já me apareceu aqui. Ainda não tenho a menor ideia de quem é essa mulher. Você não sabe nada de mim. O passado não é seu. Eu comprei esse passado. Esse passado é meu. Você acredita em tudo que te dizem? Eu estou com a cabeça. Você está com a cabeça. sitting under Pascal are being called into question. One of those projects is the next two chapters in the Girl with the Dragon Tattoo saga, the girl who played with fire and the girl who kicked the hornest nest. It now seems likely that the projects will not be moving ahead. Adding to this, Rooney Mara recently stated that sadly she also doesn't think it's going to happen. Download our Film is Now app, available for both Android and iOS. and we'll see you soon.